Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês Spider-Man 2 e vamos nessa, galera, com mais uma atividade secundária aqui no game. Dessa vez a gente vai fazer os alvos não identificados, que são os drones dos caçadores, galera. A gente já começou essa missão, o desbloqueio dela é durante uma das missões principais do game, depois que a gente tem ali a fundação Emily May destruída, a gente tem uma missãozinha com o Miles, que a gente visita o túmulo do pai dele e é nessa missão que a gente libera os drones, galera. E com isso a gente vai fazer todos eles aqui com vocês. São oito drones ao total, tá, galera, que imediatamente são marcados no mapa, mesmo que você não tenha habilitado a área ainda, que você não tenha viajado por ela manualmente, eles são habilitados, eles aparecem no mapa, então fica bem fácil de você encontrar todos eles. A gente vai começar então com o do Upper West Side. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito, ajuda demais aqui o nosso conteúdo. E se você tem alguma dúvida sobre qualquer outra missão aqui do Spider-Man, verifiquem aí a playlist que tem vídeo pra caramba já, beleza? Partiu! Tá disfarçado, né, mano, os dronezinhos. Uma coisa que ajuda bastante aqui nos drones, galera... Bora lá! Vamos nessa! É essa habilidade aqui, ó, mano. Uou! Essa que a gente vai pra frente. Ela é muito boa pra perseguir os drones. E bora pegar o vácuo aqui do rapazinho, né? E aqui é só pegando o vácuo mesmo, galera. Os comandos são ao contrário, né? Se você coloca pra baixo, o Miles vai pra cima e vice-versa. Mas tá bem legal isso aqui, né? Não! Vacilei ali, gente. Vacilei, vacilei. Tem que ir usando asa de teia, né, galera? Porque o túnel que ele forma, a gente pega o vácuo, a gente não perde a altitude. Então, a gente vai indo assim até fechar o download em 100%. Caraca, ele é muito rápido, véi. Que isso? Não, eu nem vou utilizar, galera, o meu impulso. Porque às vezes a gente tá saindo da ordem que o cara tá indo, né? Na perseguição. O cara não. O drone está indo. Tirem tudo desse pássaro! Fechou! E com isso, a gente finaliza. Elaine mata um Jordan? A gente tá salvando um povo aí, né? Estamos salvando um povo. Fechou! Alvo não identificado, concluído aqui do Upper West Side. Dessa vez, vamos pro Upper East Side, galera. Lá do outro lado. Partiu! Partiu! Nossa, mas tá lá em cima, né? Ó, tem uns dronezinhos aí, cara. Tá protegendo o ambiente, será? Tem uns dronezinhos voando aí, cara. Isso é meio esquisito, viu? Serão que são dois? Só posso impedir essa caçada com os dados do drone. Não! Vou mandar esses mini-drones de volta pro Ninho! Tem que ser mais rápido! Rapaz! Rapaz! Não, mano! Rapaz! O traje vai acabar pegando fogo desse jeito! Tá. Destruímos um dos drones. Continua. Caraca! É, melhor não utilizar o impulso, não, mano. Eu dei a dica no início, galera, mas ela não tá uma dica muito boa, não. Tá difícil de seguir os drones utilizando ela. Não, rapaz! Ai, ai, ai! Desse jeito eu vou falhar, mano. Fechou. Fechou. É um desafio. É um desafio, galera. O jeito que ele puxa o celular é muito bom, né, cara? É muito bom! Benjamin Salazar! Influenciador digital. Poxa! Quem sabe tem alguma explicação pra isso aí ainda, viu? Quem sabe tenha. Mas, enfim, concluímos aqui o alvo não identificado do Upper East Side. Partiu fazer o de Midtown agora, pessoal. Partiu, partiu! Ué! Achei que dava pra derrotar essa galera ali, velho. Pelo visto, não dá, não. Resolvi mexer o saco na sequência, né? Tocam um tempinho livre. Tentou pegar o mais rápido possível agora, hein, pessoal. O que é legal é que a gente voou pela cidade, né, velho? O que eu dou de dica também pra vocês, galera, é sempre ficar ligado pra... Utilizar a asa de teia sempre que acontecer alguma coisa. Tipo, ah, bateu num prédio, já aperta o triângulo pra usar rapidamente a asa de teia e não perder tempo. Tipo, aqui agora, ó. Ó, aqui eu vacilei pra caramba. Mano, eu vacilei forte ali. Quase deu zebra, tá ligado? E aí, quando acontece isso, seria uma boa dar um impulso, né, pra dar aquela recuperada boa também. Quase todos os dados. Bora, Mayons! Não perde ele! Fechou! Nesse pátano não tem mais dados. Coisa linda, hein. Matthew, CEO de fundos do multimercado. Ué, morreu há dois anos atrás. Oxi! Deve ser um erro. Ainda tem olhos no céu. Qual será o objetivo final dele, mano? Qual será o objetivo final dele? É... Tô curioso, né? Mas, enfim. Completamos esse. Liberou agora. Fechou. Partiu fazer o de Chinatown. Vamos nessa. Aqui. Mais um dia na cidade. Mais um diazinho. Se eu já dado o suficiente, os pássaros não vão chegar perto dos alvos. Ah, aqui a gente tá indo bem pra caramba nesse início, pelo menos. Sem sair, né, do... Meu Deus! Oxi! Atravessamos uma parede. Já foi metadinha. Não! Vou deixar o Vargo resolver tudo pra mim. Só porque a gente tava indo bem pra caramba, né, gente? Mas esse aqui tá mais difícil, viu? Muito prédio pra desviar, galera. Muito prédio. Tá bem complicadinho. Muita curva, olha isso. É curva o tempo inteiro. Bora, Miles! Não perde ele! 90%. Só mais um pouco. Agora deve ter os dados. Caraca, véi. Esse aqui foi o mais complicado até então, galera. Sem brincadeira. Nakia Williams. Ué, morreu também há cinco anos atrás? Mais tempo ainda? Morreu há cinco anos? Não deve ser erro nos dados. O Craven tá caçando gente morta? Tá, isso tá ficando estranho. Muito estranho. Tô até curioso. Eu vou conseguir mais dados pra entender o que tá rolando. Tô até curioso pra saber o que tá acontecendo. Vamos fazer agora o do Financial District. Partiu. Ah, e a gente tá ganhando peça rara, né? Fazendo isso, inclusive. Pagante importante aí no game. Cadê? Cadê? Aqui embaixo, mano? Não. Ah, lá em cima. Ué. Ah, gente que não tinha visto, pô. Poxa, que vacilo. Decolando, hein? Logo dois. Então vem. Então vem. Tira o máximo de dados desse drone. Não posso deixar eles acharem os alvos. Então vem, rapaz. Aqui é o lugar dos arranha-céus, né, mano? Chegou mais um dronezinho aí. Outra brincadeira. 50% concluído. Desviamos bonito. Pra baixo, vai pra baixo. E ainda tá tudo destruído pelo Sandman aqui, né? Nessa parte da cidade. Boa! Uh! Partiu. Não tem dado nenhum. Dados inexistentes. Não existe registro dessa pessoa. Elas são reais mesmo? O que esse Craven tá aprontando, pessoal? Tens a questão. Bom, eu não quero saber, né? Williamsburg, galera, partiu aqui. Com o penúltimo, né? Que a gente tem liberado. Caraca, a gente ainda não tem viagem rápida pra Williamsburg. Então vamos aqui pra pontinha de Chinatown, né? Funciona do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeitinho. Sempre a mesma cena, né? O Spider-Man! O pássaro tá caçando alguém. Melhor pegar os dados logo! Vamos lá, vamos lá. Que prédio curioso. Prédio muito curioso, mano. Que isso? Os mini-drones estão atrasando o download. Olê! Foi mal, passarinhos! Já era pra vocês! Beleza! 50% já foi! Falta 50%! Vamos lá, vamos lá! Cara, eu acho que a gente tá mandando pain nesses drones, mano. Apesar que acho que provavelmente a dificuldade do jogo não importa aqui, né? Lembrando que eu tô jogando na dificuldade mais difícil do game. É que o fator que a gente fez a série de aquecimento do Spider-Man de 2018 facilitou muito, né? A gente jogar bem aqui no Spider-Man 2. Facilitou muito, galera. Apertei o botão errado. Todos os alvos têm o mesmo DNA? São todos a mesma pessoa. Mas como? Ah, então ele tá caçando... Ah, ele tá caçando algum metamorfo, algo nesse sentido. Mas um drone deve bastar. Deve ser algo assim. E o último drone, né, galera? Será aparecer aqui? Fechou? O último drone é o drone de Downtown Queens. Partiu! Opa! Calma aí, calma aí. Vou abrir esse caixote antes. Pegar umas peçetas. Aqui. Vamos lá. Eu acho que deve ser algum tipo de metamorfo, mano. Até faz sentido o porquê que o Kravyn tá caçando, né? Pra ter o duelo dele. O próprio drone que me atacou agora foi impressão minha. Rapaz... Esse aqui tá mais nervoso, viu? Atacando bastante. Esse ganhou o elétrico. Aí, aí, aí. Aí, 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 rapazinho. Só falta metade. Vamos que vamos. Vamos. Olei! Dá pra fazer uma leitura completa. Os ataques aí, velho. Ah, mas às vezes é difícil. Partiu. Prontinho. Agora sim, galera. Oito drones destroçados. Foi oito, né? Acho que foi. Boa. Boa demais. Encontre o alvo final. Fica em Midtown aqui, galera. O último alvo não identificado. Vamos nessa. Ele é liberado depois de a gente encontrar os oito primeiros, né? Para cima, rapaz. Para cima. É assim que o Craven ouvia e via tudo na cidade? Anda. Acho que rolou. Alvo recebido. Mandando caçadores para a esquina da 67 com a Lexington. Ah, não. Eu mandei os caçadores até a pessoa. Eu tenho que ir para lá agora. Vamos lá, então, né? Vamos consertar essa merdinha que a gente fez. É o mais importante. E já estão aqui. Alir, ou os Spider-Lóveis. Também vieram por causa da menina. Imagina isso. A mamãe fala para esperar 30 minutos para nadar depois de comer. Irmãs no chão. E aí, vamos fazer uma competição de mergulho? Você primeiro. Atiu, galera. Fechou? Fechou? Por onde a gente entra? Ué? Ah, aqui por cima. Boa, boa, boa. Estranho, mano. Olá? Olá? Quem está aí? Explora o apartamento. Explora o apartamento. Essa minha voz é uma meia estranha, cara. Como nos velhos tempos. Não estão me vendo. É uma gravação programada com sensor de movimento. Tá, o que mais que eu faço? Hum. Essa partida não acabou. Hum, vacilei. Cheque mate. Você descobriu o meu segredo, mas quem está lá dentro? O que está acontecendo, mano? Você se chama de um grande caçador, mas seus troféus nem se comparam aos meus. As máscaras dos demônios. Mas que... É a máscara antiga do Pete? Pera. Esse é o apartamento do Camillion? O Camaleão! O Camaleão! Quando eu fugi de pouco grado, nunca pensei que ia chamar outro lugar de lá. Mas tô feliz aqui. Tá bom, né? Parece que ele evoluiu também. Que tecnologia louca! O drone do Kraven tirou uma foto dele no meio da transformação. Eu sabia que o alvo do Kraven estava esquisito. Maluquice, cara! Diagramas e registros de caçadores? O Camillion estava de olho no Kraven também. Bem que faz, né, mano? O cara quer caçar todo mundo? Parece confidencial. Projeto Camillion, 1985. Secreto. Top secret. Esse é o banco de dados de pessoas desaparecidas. Tem registros desde antes de eu nascer? O que o Camillion fez com elas? Eu te dei tudo quando a gente era criança. E você nem dividia nem o seu nome. Eu te amava e você me odiava. Mas chega. Eu me recurso a ser caçado. Eu vou te ver de novo, irmão. Mas você nunca vai me ver. Ei, está veneno. Veneno, mano! Corre! Tá aí o Camillion. Uma pessoa comum, tá ligado? Relaxa, meu irmão. Eu vou fazer o que você não pode. Olha aí. É um vilão aí que promete aparecer depois, galera, pelo visto. Camillion são irmãos? Ah, essa é uma reunião de família que eu não quero me meter. Ah, eu vou ficar ligado no Camillion. O Pete não vai gostar de saber que ele ainda está por aí. Beleza. Coletor de dados. Coletor de dados. Conclua alvo identificado. Ok. Mais uma missão secundária concluída no game. Então, muito importante, né? Para dar o nosso progresso aqui. Vamos ver o que a gente liberou aqui, galera. Liberamos um trajezinho. Traje da Shield. Ok. E para o Peter? Um traje aprimorado. Trajezinho do filme, né? Dos filmes atuais. Pelo menos me parece. Estamos com três pontos de técnica para utilizar, galera. Vamos colocar aqui, ó. No da onda que a gente tinha comentado. E vamos aproveitar esse do simbionte aqui também. Pá. Fechou. Falta só dois pontinhos agora para a gente completar a árvore aqui da simbionte, mano. Eu estou focando nela, galera. Porque, né? Não sei quanto tempo a gente vai ter de utilização. Eu achei melhor focar nela mesmo. Mas, cara, para o vídeo de hoje é isso. Então, galera, completamos os alvos não identificados. Se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito também. Se eu te ajudei, manda um comentário aí, galera. Positivando o vídeo também, beleza? Tamo junto. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. E até mais.